Meu amigo Thiago Vérez, você sabia que Mark Zuckerberg está construindo um bunker no Havaí? Vixi, sabia não, eu tô sabendo agora. Você gostaria de ter um bunker particular seu? Cara, até agora não sei se necessidade de ter um bunker não. O que será que ele sabe, que Zuckerberg sabe que nós não sabemos? Boa pergunta, só uma pergunta que talvez vai responder isso pra você. Mas o Elon Musk não tá construindo um bunker, só o Zuckerberg. O que o Zuckerberg sabe que o Elon Musk não sabe? Também não sei. Saberemos agora. Fora da pista dupla, rodovia que serpenteia ao longo do lado nordeste da ilha Havaena de Kauai, em um trecho tranquilo de fazendas entre centros turísticos de Kapa e Hanley, um enorme e secreto projeto de construção está em andamento nesse exato momento. Um muro de 1,80m bloqueia a visão de uma estrada próxima em frente ao projeto. Veja só. Onde os carros diminuem a velocidade para tentar vislumbrar o que está por trás dele. Guardas de segurança vigiam o portão de entrada e patrulham as praias vizinhas em quadriciclos. Vai vendo. Caminhonetes entram e saem transportando materiais de construção e transportando centenas de trabalhadores. Ninguém que trabalha neste projeto tem permissão para falar sobre o que está sendo construído. Quase todas as pessoas que passam pela segurança composta de carpinteiros, eletricistas, pintores e guardas de segurança estão sujeitas a um acordo secreto. Vários trabalhadores afirmam ter visto ou ouvido falar de colegas removidos do projeto por postarem sobre ele nas redes sociais. Diferentes equipes de construção no local são designadas para projetos separados e os trabalhadores estão proibidos de falar com outras pessoas ou outras equipes do seu trabalho, dizem as fontes. O planeamento e a construção do complexo chega a 1.400 hectares. Os trabalhadores da unidade de Zuckerberg fazem parte de uma crescente indústria de construção focada na construção de casas de luxo do continente que desejam se mudar para o paraíso. Mark Zuckerberg está construindo uma mansão secreta no Havaí e de acordo com os planos vistos pela Wirehead e por uma fonte familiarizada com o empreendimento, o complexo parcialmente concluído consiste em mais de uma dúzia de edifícios com pelo menos 30 quartos e 30 banheiros no total. Ele está centrado em duas mansões, uma com a área total comparável a um campo de futebol profissional. Mais de 20 câmeras estão incluídas nos planos apenas para um prédio de operação de fazenda menor. Muitas das portas do complexo foram planejadas para serem operadas por teclado e a prova de som. A porta do abrigo subterrâneo será construída em metal e preenchida com concreto em um estilo comum de bunkers e abrigos antiaéreos. A fortaleza ultra-secreta de Zuckerberg foi revelada agora pela revista Wirehead, que afirmou que o dono da meta é o proprietário de uma área de 5,6 quilômetros quadrados na região do Havaí. O abrigo subterrâneo vai contar com diversos espaços comuns para salas de equipamento mecânico e uma escotilha de fuga. A par disto, as fontes também disseram à publicação que esta infraestrutura será completamente autossuficiente, com um tanque de água com mais de 5 metros de altura e uma própria produção de alimento. O custo rivaliza com um dos maiores projetos de construção privados e pessoais da história da humanidade. As licenças de construção estimam que o preço da construção principal chega a cerca de 100 milhões de dólares, além de 170 milhões de dólares em compras de terreno. Agora multiplica tudo isso para reais e você vai ter a conta dessa construção. Como a meta construiu um negócio multibilionário coletando dados de usuários para vender publicidade, seu fundador e CEO tem um histórico de proteção de sua própria privacidade pessoal. Veja só, os dados de todos ele quer, mas os dele não, né? Então, a partir de agora, Mark Zuckerberg está finalizando seu projeto de bunker. Que informação será essa que Zuckerberg tem nas mãos que ninguém mais tem? Uma vez que ele é detentor de toda a informação do planeta Terra, praticamente. Algo está por vir. Não é teoria da conspiração. Afinal de contas, estamos falando de uma obra de mais de 300 milhões de dólares. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.